A ministra da Defesa da Bolívia, Cecília Chacon, renunciou ao cargo por não concordar com a intervenção da polícia na marcha indígena neste fim de semana. O governo disse que o objetivo era evitar confrontos entre manifestantes e moradores, mas prometeu investigar os fatos. Qualquer ação policial tem que ser feita no marco do respeito estrito aos direitos humanos. Se alguém violou esses princípios, vai ter que ser julgado e sancionado. Mas que fique claro, a ordem do Ministério Público tinha o objetivo de evitar um enfrentamento.